E o Bahia segue imparável na fonte nova, né? Mais uma vitória, 2x1 e mais uma vitória convincente. O 2x1 ficou barato pro Vasco. Poderia ser 3x1, 4x1, 5x1, 6x1. Estupiã perdeu dois gols cara a cara com o Léo Jardim. Gilberto perdeu um gol claríssimo no belíssimo passo de Juba. Gilberto perdeu um gol claríssimo cara a cara com o Léo Jardim. Fora isso, Cauli meteu bola na travessão. Fora isso, Cauli perdeu o gol cara a cara. Com o Léo Jardim, que ele recebe uma fatiada de Everton Ribeiro, domina com a pontinha da chuteira e mete o tapinha por cima, a bola raspa a trave e vai pra fora. Só aqui você tem umas 5 grandes chances do Bahia no jogo. Fora os dois gols marcados. E aí poderia ser uma boleada histórica pro Bahia na fonte nova no confronto contra o Vasco. E meus amigos, é o seguinte, a gente já vem falando, o Bahia vai brigar forte lá em cima na tabela. Vai brigar forte pra vaga na Libertadores e, com o decorrer da temporada, se contratar peças de qualidade, pode até brigar pelo título? Pode sim. A campanha do Bahia na fonte nova, invicto, 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. Venceu na estreia na fonte nova do Fluminense, 2x1, poderia ser 3x1, 4x1, poderia golear. Venceu do Grêmio e convenceu contra o Grêmio. Foi 1x0, mas poderia ser 3x0. Venceu do Bragantino, venceu do Fortaleza, goleou o Cruzeiro. E agora venceu da equipe do Vasco por 2x1. E poderia ser muito mais, meus amigos, porque ficou barato pro Vasco ontem. E se você analisar o desempenho do Bahia em comparação aos demais times, o Bahia apresenta uma maior estabilidade de desempenho e de resultados, de modo geral. A campanha do Bahia, nesse momento, é igual à do Flamengo. Não muda em nada, em relação à pontuação, em relação ao número de vitórias, empates e derrotas. Não muda em nada. O que diferencia é, o Bahia sofreu dois gols a mais do que o Flamengo. Essa é a diferença. Porque até em número de gols marcados, o Bahia tem o mesmo número de gols do que o Flamengo na temporada, nessa Série A. Mas quando você vai analisar o desempenho, o Bahia joga mais bola do que o Flamengo nessa Série A. Teve mais consistência de futebol apresentado, que você termina o jogo e fala, tá, vencemos e convencemos. Sim, foi um bom jogo. O Bahia tem mais jogos convincentes nessa Série A, nesse momento, do que o Flamengo. Isso vai ser suficiente pro Bahia brigar por o título? Não sei, aguardar o desenrolar da temporada. Ainda tem 26 partidas, tem muita coisa pra acontecer. O Bahia pode melhorar, e se melhorar, pode ser campeão, pode piorar também. Porque os outros times vão crescer com o decorrer da Série A também. Então, tem muita coisa ainda pra rolar. O Bahia ontem teve uma ótima rodada, porque venceu 2x1. E além de fazer o seu papel, viu o Flamengo perdendo o Alfredo de Alconi pro Juventude. E viu o Palmeiras tomar de 3x0, taca do Fortaleza. Então, acabou sendo uma excelente rodada pro Bahia, pegando o ponto de vista do segundo e do primeiro. Pegando o ponto de vista aqui, um pouquinho mais pra baixo da tabela, o Botafogo venceu na rodada, não foi tão bom assim. O Cruzeiro venceu também na rodada. O Cruzeiro vai vir forte nesse ano, canso de falar. Vai vir forte na briga, talvez pelo título também, viu? O Atlético Paranaense, nessa rodada, perdeu, né? Vou até pegar aqui o resultado. Perdeu pro próprio Cruzeiro, não ficou direto. E aí, lá atrás, o Bahia tá bem distante nesse momento. Então, nem vale muito como régua. Óbvio que o Bahia, ele tem um jogo a mais do que o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vence, já vai a 23, já encosta no Bahia, no Flamengo, no Botafogo e no Palmeiras. Se a gente analisar aqui, o Internacional tem 2 jogos a menos em relação ao Bahia. Se vence os 2 jogos, já vai a 23, encosta no Bahia, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Então, tem muito time ainda que vai brigar. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, se vence, vai a 20. O Fortaleza tem um jogo a menos, se vence, vai a 20. Então, tem uma galera que ainda tem jogos a menos nessa Série A. Dito tudo isso, vamos passar aqui pros gols da partida, tá? E pra análise do jogo, do que foi Bahia 2, Vasco da Gama 1, na Fontenova. Simbora passar aqui pros gols que a própria TV Bahia publicou os melhores momentos. O primeiro gol, a TV Bahia, ela já mostrou quase que o desfecho da jogada, né? De Everaldo lançando o Tassiano, mais uma participação de Everaldo em gol, tá? E Tassiano finalizou, contou com um desvio ali na pontinha da chuteira de Maicon. A bola desvia, vai no cantinho e o Bahia abre o placar 1x0 no início do primeiro tempo. Mas, meus amigos, é o seguinte. Esse gol foi marcado a 6 minutos. Mas, antes desse gol, o Bahia já havia chegado com duas cabeçadas perigosas de Tassiano. Tassiano, ele tem muita essa força, né? Muito versátil. Ele consegue finalizar bem de fora da grande área, consegue ter força física pra voltar pra recuperar na marcação, consegue ter presença de área pra ter uma boa cabeçada, consegue ganhar forte nas divididas na força física. É um cara muito versátil, tem qualidade técnica. E mostrou fazendo esse gol aí, que, óbvio, teve a sorte de contar com o desvio de Maicon pra bola entrar no fundo da gente. Então, o Bahia já devia pressionando o Vasco no início do jogo. Mas o Vasco também tentava marcar pressão. Não era o Vasco acovardado. O Vasco jogou o jogo. Tentou propor jogo. Tentou. Não significa que conseguiu, tá? A gente, eu vou deixar bem claro. O Bahia teve mais posse de bola. Foi 67% de posse de bola contra a 33% do Vasco. O Vasco tentava marcar pressão, mas o Bahia conseguia se desvencilhar dessa marcação pressão com o Marcos Felipe, Canu, Juba e tal, Gilberto. Então, o Bahia, de certo modo, tava fazendo um bom jogo. E o Vasco tava tentando fazer o seu jogo também. Conseguiu espetar de vez em quando ali nos contra-ataques. Mas, as grandes chances claras, quem criou foi o Bahia. Beleza. O Bahia fez esse gol aos 6 minutos, tá? E aos 17, Everaldo mete mais uma bola, mais uma participação de Everaldo. E aí que tá o ponto, né? Eu sei que a torcida não gosta muito de Everaldo, mas Everaldo é importante nesse modelo tático de Rogério Cine, de certo modo. Everaldo vem contribuindo com a assistência e com gols nessa série. A artilheira da competição, junto com o Guilherme Oliveira, é um cara que participa com a assistência também. E ele, mais uma vez, deu a assistência pra Tassiano. E a outra jogada que ele faz na ponta direita, ele mete uma bolaça pra Tassiano. Tá sendo na grande área, finaliza. E a bola... E o Léo Jardim conseguiu fazer uma boa defesa. Então, mais a chegada do Bahia é 17. Só que aos 20, sai o gol do Vasco. Numa jogada de transição, numa jogada de contra-golpe. Eu não sei nem se a TV Bahia conseguiu flagrar aqui, se pegaram o gol do Vasco também na partida. Mas o Bahia estava no campo de ataque, num cruzamento. Não pegaram... Deixa eu ver se pegaram. Acho que não pegaram não, né? Vamos aqui, ó. A jogada de Everaldo, que eu falei pra vocês. Jogaram na ponta direita, ele cruza a bola pra trás e Tassiano na grande área. Finaliza e Léo Jardim consegue fazer uma boa defesa. Mas a chegada perigosa do Bahia. E no rebote, o Alexandre finaliza a bola pra fora. Mas, meus amigos, é o seguinte. Antes de passar aqui pra continuidade das jogadas, tá? O Bahia chegou aqui com o perigo, mas Everaldo não conseguiu a finalização. Ó, aqui, saiu o gol do Vasco. Foi bom que a TV Bahia mostrou também o gol do Vasco. Queria voltar aqui pra desenrolar da jogada do gol do Vasco, tá? Aos 20 minutos, o Bahia cobra o escanteio. Sai a jogada, sai um desvio pra trás e tal. E a bola vai pra fora da grande área. E é que tá. Adson foi fundamental pra esse gol do Vasco sair. Primeiro, Adson, ele lança com muito primor. Espetacular a bola pra Paulo Henrique. E Paulo Henrique, cara a cara com o Marcos Felipe, perde o gol. E fica meio que um bate e rebate na grande área. A bola sobra pra Adson, de novo, fora da grande área. Ele solta a bola em transição aqui, ó, pra Lucas Pitão, que vai na linha de fundo e cruza pra trás e Paulo Henrique faz o gol. Detalhe pra origem do gol também, que no Bololo, naquela confusão do bate e rebate, que Paulo Henrique perdeu o gol, ele tromba aqui com o Canu. Com o Canu, não, acho que foi com... Com o Ju... Não, não foi com o Juba. Acho que foi com o Jean Lucas. Ele tromba com o Jean Lucas, e aí Jean Lucas ficou parado. Por isso que também Paulo Henrique apareceu sozinho na pequena área pra fazer o gol do Vasco e empatar a partida. Detalhe rápido, né? O Vasco dos jogadores ali que tiveram um grande destaque teve Aton. Aton, pra mim, foi o melhor jogador do Vasco na partida. Tava conseguindo conectar todos os contra-golpes com muita eficiência, com muita velocidade. Ele também tentava fazer o combate na marcação. Aton conseguiu fazer um bom jogo, tá? Meus amigos, vamos aqui agora passar pra continuidade da partida. Depois desse gol do Vasco, o Bahia volta a crescer naturalmente no jogo. E aí, vamos lá passar pro desenrolar das jogadas, tá? Cauli recebe a bola na linha de fundo e cruza pra trás, eu acho, né? Que foi, tocou pra trás. Essa é a finalização sem muito perigo do Jean Lucas. E aqui, olha a bola ali com o Alexandre. Olha a bola ali com o Everton Ribeiro. Gilberto toca pra trás e Cauli, pum, bomba no travessão. Mais uma jogada do Bahia, construída de pé em pé, trabalhada. Agora, olha essa fatiada de Everton Ribeiro, que foi o melhor em campo ontem, na minha visão. Conseguiu, além de marcar, conseguiu deixar os companheiros na cara do gol. Olha essa fatiada de Everton Ribeiro, meus amigos. Comprimou, pum, toma. Cauli domina de biquinho aqui de chuteira e dá uma tapinha por cima de Léo Jardim e a bola raspa o travessão. Mais uma oportunidade claríssima de gol que o Bahia cria na partida. Bom, mais uma jogada do Bahia. Bola de juba e Gilberto poderia ser eleito hoje. Meus amigos, perde um gol claríssimo na pequena área. Não tinha ninguém marcando ele. E a bola de juba foi sensacional. E ele perde um gol, mais um, claríssimo. Aqui você conta já 3, 4 grandes chances de gols. Já poderia estar 3 a 1 para o Bahia. E o Bahia desperdiçando oportunidade, desperdiçando oportunidade. E não sendo mais eficiente do que deveria ser. Bom, bola para Cauli. Ele finalizou ali, mas Léo Jardim conseguiu fazer defesa sem muitos sustos, né? Vem o segundo tempo. O Vasco, ele mais uma vez, tenta criar algumas situações perigosas. Sai esse cruzamento aí para trás de Paulo Henrique. Mas a finalização de David não foi boa. A bola foi para fora. E aí é que tá, meus amigos. O Bahia, ele com desenrolado o segundo tempo, ele não começa um segundo tempo frenético. Com muitas chances. Com muitas chances de gols, amassando o Vasco, como havia fazendo ali no primeiro tempo ainda. Mas sai a expulsão de David. E aí o Bahia melhora muito. E esse gol perdido de Jean-Lucas, hein? É inacreditável para esse gol perdido de Jean-Lucas, ó. A bola saiu um pouquinho mais para trás do que deveria. Passa de Caio Alexandre ali, mas foi gol perdido de Jean-Lucas, não tem pra onde. E aqui eu tenho que parar a análise rápida da partida. Meus amigos, é o seguinte. Vamos trazer aqui agora a repercussão do que disse Diego Souza. Vamos lá. Porque isso aqui é uma continuidade de análise pós-jogo, tá? Cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Vai tomar suco de caju na comissão de arbitragem. Vai tomar naquele lugar. Expulsão de jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco. Não é por conta de safadeza desse... Desde o pênalti no Fla-Flu, vergonha. As coisas devem acontecer dentro das quatro linhas. Invadem sem ter, chegam jogador. E por mais que façam por onde, vem um sem vergonha desse e joga tudo a perder. O certo é o certo, só isso. Meus amigos, ele está falando do lance da expulsão de Gilberto. De David, foi mal. E de fato, eu não achei o lance para a expulsão. Para mim não era lance para a segunda amarela de David. Não era. É um lance para mim. De braço para lá, braço para cá. Gilberto está na dividida ali. David também. E óbvio, quando você vai tentar ganhar espaço, você vai tentar proteger. Normal. Como acontece. Você não vai proteger assim. Você vai proteger com os braços. Tentar fazer aquela parede aqui. Proteger a bola. E nessa vez, quando o David foi fazer assim, a bola bateu no rosto de Gilberto. Não foi uma cotovelada ou algo do tipo. Nada disso. Foi um tapinha que a bola bateu no rosto de Gilberto. O juiz deu amarelo. O segundo amarelo gerou a expulsão de David na partida. E para mim, o árbitro errou. Para mim, não era lance para a expulsão, não. Na segunda amarelo, para mim, não era. Uma falta normal. Que você tenta proteger o rosto de jogador. Ok, falta para o lance. Já era. Não tem muito mais para onde correr. E o juiz expulsou David. E óbvio, Rogério Senna, antes dessa expulsão, ele tinha chamado de pena e Ademir. Depois que David foi expulso, o que Rogério Senna falou? Pensou. Oxe, agora eu vou atirar o meu time todinho para cima. O jogo está empatado. Vou colocar Estupiã. Vou colocar Ademir. E vou colocar Biel. E deu o resultado. Quem foi que fez o gol? Estupiã. Quem foi que deu o passe? Biel. Biel jogou muito no segundo tempo, meus amores. Jogou demais, 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 demais. Então, assim, as alterações de Rogério Senna surteiram efeito. E óbvio, um a mais em campo ajudou o Bahia a vencer mais o jogo. Roteiro bem semelhante ao jogo do Cruzeiro, né? Que o Bahia tem um jogador a mais a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo. E você, com mais qualidade técnica do que o teu adversário, tendo eleito mais recheado, é óbvio que tu vai ter maior probabilidade de vitória. E vai amassar ainda mais o adversário. E foi isso que aconteceu. O Bahia criou várias situações de gols ali. Principalmente na reta final do segundo tempo, a partir dos 38, 39 minutos. O Bahia cria situações e vence a partida. Óbvio, infernizinho na defesa do Vasco. Solta o passe pra Estupiã. Estupiã perdeu o primeiro gol dele na partida. Ó, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, tudo trocando de passes com muita inteligência. Biel finaliza e Léo Jardim mais uma boa defesa. Biel jogando muita bola. Juba cruza, desvio de cabeça, não dá em nada aqui. A bola sobra aqui pra grande área. Everton Ribeiro pega o rebote, devolve pra Caio Alexandre e faz aquele parabrisa, né? Pra lá e pra cá, gira pra lá e pra cá. Pra alcançar a defesa adversária. Juba cruza e aí vem a finalização de Everaldo na rede pelo lado de fora. O Bahia, ele cresce muito de volume a partir dos 35, 37 minutos do segundo tempo. E agora a jogada de Juba. Biel, Juba. Juba, Biel. Biel, Estupiã. Estupiã. Gol. 2x1 Bahia. Tocos nas a partida. E o Bahia vence na Fontenova mais uma. Mas o Estupiã perdeu gols, tá? Estupiã perdeu dois gols. É porque a TV Bahia não mostrou. Estupiã perdeu mais um gol além desse aí que ele fez. Estupiã foi decisivo aí mais uma vez. Entrou, brocou. E o Bahia venceu na Série A, tá? A tendência é que o Bahia fique aí no G4 por muito tempo? É. Pode brigar pro título? Pode. Tem que contratar. Mas a tendência, de fato, quando você olha pelo desempenho do time, pra sequência que já passou. A sequência mais difícil de jogo já passou. Ainda vai pegar Atlético-ONS, Juventude, Cuiabá. Galerinha que briga ali pra não cair. Corinthians na Fontenova. A tendência é que o Bahia, ele continue, não vou dizer que na vice-liderança todo o primeiro turno, mas pode ser. Pode ser até que seja líder ao termino do primeiro turno. Pode ser. Pode ser que fique em quarto, mas eu acho que vai ficar muito ali, no G4, durante todo esse primeiro turno. Se a janela for bem feita, o Bahia pode brigar pelo título da Série A. Sim, tá, meus amigos? Bom, essa é mais ou menos a análise do jogo de Bahia 2, Vasco 1. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Abraço.